Olá, aqui é o professor Rubens Dias. Bom, já trabalhei com diversas modalidades de aulas coletivas e estou trazendo para você um combinado da minha experiência com 10 anos na área de ginástica e treinamento. Eu trabalho em academia e também em espaço aberto e trago para você essa minha experiência nesse curso que eu fiz um passo a passo, um método passo a passo para você que quer trabalhar com treinamento em grupo, tanto em academia quanto em espaço aberto. Bom, eu já trabalhei com aulas de spinning, já trabalhei com aulas de step, ginástica localizada, funcional, gap, abdominal, ginástica funcional, cross-training, diversas modalidades já trabalhei. Então, eu tenho uma vasta experiência com musicalidade, dinâmica de aula, o que os quesitos que o profissional deve ter para atuar de uma forma de sucesso, de uma forma que ele consiga impactar positivamente os seus alunos. Então, eu fiz um combinado, um guia, onde você vai seguir passo a passo esse curso, que ele é teórico e prático. Já somos mais de 200, a gente conseguiu ajudar até agora mais de 200 profissionais estudantes de educação física que querem entrar nesse ramo ou que já estão trabalhando com aulas coletivas, mas querem aprimorar o seu trabalho com ginástica localizada, ginástica funcional, gap, abdominal e também temos o nosso mini curso de jump, onde a gente faz diversos exercícios e bases da modalidade de jump para te ajudar a conseguir desempenhar essa função. Então, eu espero que com esse conteúdo rico, você consiga sair renovado e motivado, não só nos quesitos teóricos, mas também na questão de motivação profissional para você sair desse curso com a energia toda. Esse curso vai te disponibilizar um certificado, e esse certificado é de 40 horas. Vai te ajudar nas atividades complementares da faculdade ou até mesmo você que quer usar para o seu currículo. Além do certificado, você vai estar recebendo um 6 mix de música, é isso mesmo, você vai receber músicas para as suas aulas, ou seja, você vai ter o suporte com o certificado com aulas, e essas aulas que você vai ter também são mais de 40 videoaulas que você vai estar recebendo após a confirmação da sua compra. São mais de 40 videoaulas teóricas e práticas. Eu filmei e gravei aulas minhas completas para você entender como funciona uma dinâmica de aula, como você entender o passo a passo para você dar uma aula eficiente, motivante e segura para o seu aluno. Além de música, certificado e mais de 40 videoaulas, você vai ter 3 anos de acesso liberado ao conteúdo do curso. Ou seja, esse curso traz tantos benefícios que tem gente que está achando que o valor que está aqui embaixo é mensalidade. Não, não é mensalidade. Esse valor que está aqui embaixo realmente é um valor único que você vai pagar por esse curso, tá? Esse valor que está aqui embaixo é um valor promocional, então peço para você não perder tempo e aproveitar esse valor que está muito barato em relação ao custo-benefício. Eu creio que seja o melhor curso online em relação ao custo-benefício. Em cada videoaula você vai poder estar comentando, tirando dúvidas comigo e também interagindo com seus colegas que estão também fazendo o curso. Esse curso, ele pode ajudar 2 tipos, até dependendo, 3 tipos de profissionais diferentes. Como seria? Pode estar ajudando profissionais que não trabalham com aulas coletivas, com nenhum tipo de modalidade e quer ingressar nesse ramo de aulas coletivas ou em academia ou em espaço aberto, quer montar seu próprio grupo de treinamento em uma área livre, a céu aberto. Ou você que já trabalha com alguma dessas modalidades que o curso aborda, mas você quer se aprimorar, quer sair motivado, quer pegar algumas coisas novas, músicas, dicas, exercícios, métodos novos, ou você que já trabalha com treinamento funcional ou outros tipos de treinamento que não tem a ver com modalidades que o curso aborda, mas você quer mudar um pouquinho o seu estilo ou aumentar o seu leque de possibilidades nas suas aulas, tá? Eu mesmo, eu trabalho com aulas de treinamento funcional também e eu trabalho com essas aulas do meu grupo de treinamento em uma quadra aqui em Brasília e eu uso os métodos desse curso para agregar nas minhas aulas. Como assim? Eu uso, às vezes, como forma de aquecimento ou em alguma determinada parte da minha aula, eu uso métodos que advêm da ginástica localizada, que advêm da ginástica funcional e uso nas minhas aulas para ser um diferencial, para não ficar sempre aquela aula de circuito, aquela coisa igual. Então, para você também que trabalha já com treinamento em grupo, é bem interessante porque você vai ampliar o seu leque de possibilidades, trazendo novidades aí para os seus alunos, tanto em músicas quanto conteúdo e até mesmo para a sua própria motivação. Então, eu convido você a participar da nossa família da ginástica. Você vai poder estar tirando dúvidas comigo e também você vai estar aí recebendo um conteúdo rico com liberação de três anos ao nosso conteúdo. Grande abraço e a gente se vê do outro lado do curso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho